Olha rapaziada, olha só como o coleiro fica, o bradão é complicador meu, e é um pardinho hein, um pardinho que parece fêmea rapaziada, olha esse cantão, olha ele galera, olha novo de tudo rapaziada canta bonita demais hein mais um de bico branco, esse par dá outro de bico branco galera e canta bonita hein fora do show olha pra frente aqui, parece que a fêmea dele tá ali no mato ali se bem que do jeito que ele tá parla o bradão que fêmea até com ele rapaziada olha o fêmea aí galera, se não for pra lá então um deles é pra lá mesmo o bardinho canta muito hein tá disputando o canto com o bradão aqui ó olha ele virado nele ó olha andando na madeirinha ó olha o bardo rápido demais hein, rápido vamos lá vamos lá pra frente galera porque aí dá pra mim pendurar ele ali acho que é melhor pra mim gravar acho que tá bom dá pra pendurar aqui já ó se testa pra ver se tá firme tá firme, é isso aí daqui a pouco ele vem ó questão de tempo galera olha ele lá ó tá vendo branquinho bem na ponta do lado do tronco mais ó olha ele no meio ali galera ó pardo, 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 pardo veio ó veio pertinho aqui pardinho de tudo lembrando galera que agora são três da tarde são três e quarenta agora olha o pardo aí ó pardo parece ser bravo hein galera olha só pega é louco hein olha aí galera ó pega é bravo hein pardo masinho e já sai cantando já coleira show coleira show Olha o meca aí, ó Teve um parceiro aí Que comentou falando que Eu deixei o passarinho Não vir na mão, né Porque o passarinho não vir na minha gaiola Porque eu tenho medo do meu coleiro alfinar Tá aí, galera Eu só não deixo ele ficar muito, por quê? Porque é lógico, né, galera O coleiro que tá na gaiola, ele tem desvantagem O que tá fora, ele consegue rodar a gaiola inteirinho, meu Mas é isso aí, ó O coleiro bom é aí, ó Gruda Escuta, canta Olha, ele tá aqui, ó O pardo tá descendo ali, ó Olha o pardinho lá, ó Tá um cantando pro outro, ó E canta rápido esse pardo, hein, galera Pardo de tudo, vocês viram na gravação aí Não sei se dá pra ver, mas o coleiro é muito pardo, rapaz Muito pardo Vamos dar uma afastada pra ele voltar Ver se eu consigo gravar mais em cima dele Olha o que mulher pardo, ó Pardo de tudo, tá vendo? Chega a parecer até uma fêmea, galera Ele tá muito forte, hein É isso aí, galera, ó As melhores puxadas aí, você acha onde? É aqui mesmo No canal Coleiro pra ser aprendizado Se você gosta dos meus vídeos aí, já deixa o like Ativa o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo aí Se você não ativou ainda E é isso aí, galera Sempre com vídeo novo aí, ó Eu mostrei bastante esse pardo aí Vou pegar a gala aqui Vou ir dando uma andadinha lá pra frente lá Que nem eu conheço esse local que eu tô aqui, galera Entendeu? Então vou dar uma voltinha aqui pra mim Conhecendo os pássaros Aqui eu sei que tem esse pardo Já dá pra fazer uma mexida bacana Vamos dar uma volta aí Agora o Doc fica doidão Olha que lugar bonito, galera, ó Olha só Mato Muito lugar verde Vamos ver se eu acho alguma coisa aí Olha que lugar da hora, galera, ó O Doc fica doido Pensa num bicho que gosta de uma solta Ó, tem uma cantando aqui, galera, ó Vamos ver se ela vem aqui Segurou o passarinho aqui? Se ela estiver forte, a gala aparece Já tá vindo já, galera, ó Vindo quente Tá ali em cima, ali, ó E o Tachão Olha esse canto O brador fica doido Ó, galera, a parda também Só que mais formada já Ó, o Tui Tui No começo do canto dela Que canto é esse, galera? Penderou o Braddock aqui Achei um lugar bacana aqui de novo Tô falando pra vocês, tá vendo? Andei o quê? É a distância mesmo, o perímetro de Aquele de marcação, né, galera? De um pra outro Eu andei Se foi Vinte metros Foi nada Foi muito Cinquenta metros, vai Cinquenta metros aí Andei E já achei já uma outra coleira Já Pra vocês verem como que tá aqui Aqui o Braddock tá doido Vamos ver se ela vem Se ela desce aí Ó a natureza, galera, ó Ó como que é essa árvore aqui, ó Que doideira Bonita, né? Ó Uma cigarra aí, ó Ela tá aqui atrás, aqui, galera Tá cantando Mas tá achando estranho, né? Mas olha esse canto, galera Ih, já tem outra vindo de lá, ó Ó, tem ela cantando aqui E outra cantando lá atrás Eu acho que aqui eu tô no meio de Dois domínios Vocês veem Que aquela parda tá mais forte que essa Essa daqui Ela tá de boa Ela tá cantando firme Mas tá de boa Comparado Aquela outra, né? Olha lá, ó No meio No meio da cama, galera Tá bem de boa Acredito que essa daí Não vai chegar A descir na gala, não Ela tá parada ali Só cantando mesmo A parda que vimos anteriormente Ali tá mais forte Com certeza Ó A outra que tá cantando Na frente Tá achando pra briga lá, galera Ela não vem Tá ali, ó Ela não vem aqui Por causa dessa Mas eu vou até ela, né? Fazer o conteúdo De qualidade Pra vocês aqui, né, galera? Quero mostrar o bicho pegando Se essa aqui Fica aqui, beleza Tem uma aqui, ó Tá vendo? Ela tá de boa Vou levar o bradoque pra lá Vamos lá Aqui, essa aqui parece que é mais brabo Tá achando pra briga de bom Já Ah, daqui tá aqui, ó Ela não é a outra Ainda tá seguindo A outra tá aqui, vamos ver Se eu acho Ela Viu, galera? Passou pra cá, ó Essa aqui já É mais ligeira Vamos ver É pardo também, galera É pardo também Quase igual essa anterior agora Só que o canto dela Parece ser um pouco mais fraco Do que Essas outras duas Que a gente viu aí, galera É um canto mais devagar Não quer dizer que não é boa também, né? Só é mais devagar Vamos ver Se ela vem aqui, né, galera? A de lá Que ela voltou pra trás já Ela tava bem no meio Do território dela mesmo Olha aqui, tá descendo O bradoque tá cantando Mais baixo já Olha ela também Tá cantando baixinho ali Olha só, galera Canta baixo, hein? Mas canta bonito Olha aqui, ó Essa aqui já tem o bico amarelo, galera Bico amarelo Com a ponta de cima preta Acabou de ficar amarelo Mas essa aqui A anterior agora De agora A segunda Tá a mesma coisa Tão só cantando E vindo aos poucos de longe Eu vou dar uma afastada Porque eu acho que elas estão com medo de mim Tô perto da gala Com a camiseta branca Aí assusta mesmo Não tem jeito Mas canta bonito a coleira, hein, galera? Na verdade não tem canto feio, né, galera? Tem canto Uns que é melhor Tem canto mais bonito Mas canto feio não tem Pra mim os pássaros encantam Lindo Encanta muito bonito Ó, pra vocês verem Essa aqui já é terceira, hein, galera? Da onde eu entrei Até que essa é terceira Se eu for até o final lá Vixe, eu vou encontrar mais ainda, galera Com certeza Agora o canto mais bonito mesmo Que eu achei aqui Foi o dessa coleira do lado de cá A segunda coleira Tem um tuitui bonito no começo Ela é mais nova Que essa daqui Que tá aqui na Na gala agora Perto da gala Ó, tá vendo a galera? Como ela tá vindo? Bem devagar Mas olha escono Aquela parda No começo lá A primeira Já era mais mansa Já vinha mais pra cima mesmo Tá vendo a galera? Tá pertinho a galera Agora, né, galera? Tá do ladinho ali Ó, o Braddock Na cara O Braddock É um coleiro Sensacional, galera Sensacional Não tem nem palavras Pra descrever Tá chegando Ó, ó A briga aí, ó Aí o bicho pega, galera Quando vai chegando assim, ó Ó, coleira mais curta, tá vendo? Mais preta Ó, fibra, galera Ó, isso aí, ó Tá vendo? Aí é fibra, hein, galera Tá vendo a cara, ó Ó, coleiro bonito Ó, o Braddock mandando a cara, ó Ó, hum Braddock encardido, rapaziada Ó, o Braddock Ó, o Braddock, a coleira ali Ela começou a cantar agora também, ó Ó, o cantinho tá bem baixinho A outra coleira tá lá atrás, lá no arbúcio, lá Ó, não Veio pra cá, já Ó Não, afastada de novo Pra ver se ela volta Se ela não voltava Já Já vou encerrar o vídeo, já Melhor que isso Vocês não acham, galera Três Três puxadas Em um vídeo Três Puxadas em um vídeo, hein, galera Sem cortar Sem pause Sem nada É aí que eu falo Isso daqui é uma maravilha, galera Uma maravilha A feminha dela Fura pra trás, lá, ó E a feminha veio perto agora Agora o bicho fica louco Olha lá Lá em cima, lá, cantando, ó Lá em cima, bem na ponta Tá vendo, ó Como ela já é mais escura Tá vindo A feminha dela tá ali atrás A feminha dela vem perto Xerba Deixa eu ficar louco, né Passou um gavião aqui agora Deu uma Baixada nelas, né Vou falar pra vocês qual é a tática delas, né A tática delas é fazer o quê É ficar rodeando a gaiola, entendeu E cantando Pra quê? Pra afinar a sua coleira Só no canto Porque na hora que ela desce pra brigar Ela já acha que ela vai descer afinando, entendeu Mas aí com o bradoque não é bem o que acontece, né, galera Mas eu vou falar a verdade pra vocês Já aconteceu isso comigo com o Mac, já O Mac, por isso que o Mac também não gosta de mato Por quê? Por causa disso Uma vez eu deixei ele assim, ó Ele cantando, né Veio a coleira rodeando desse jeito Que nem essa daí, tá Rodeando e cantando Rodeando e cantando Rodeando e cantando Daqui a pouco ela desceu na gaiola Não é que ela desceu já era O Mac já tava afinado já O Mac correu Mas é normal correr pro mato É normal, galera Não mentira As coleiras não sentem muito, não Ó Ela vai pra cima Quer ver, galera A fêmea dela tá aqui Certeza que ela vai pra cima É normal Da coleira Ó a fêmea Ó A fêmea tá piando Será que ela vai vir pra cima Quer ver? Ó Deixa eu ficar vendo só, galera Ó É tipo que Como eu posso dizer A fêmea fala Vai pra cima Quem ganhar Tem eu, entendeu? Olha que ela tá aqui Comecei a chover agora Vou gravar essa última puxadinha aqui E já vou ir nessa, galera Porque senão eu vou tomar chuva Mas fala se essa puxada Se esse vídeo aqui não vai ser O top dos tops Vou colocar lá, ó Três puxadas em um Três em um, hein, galera? Aí sim, hein? Como eu tô aqui de bairro das árvores A chuva nem chega a pegar forte, entendeu? É aquela chuvinha de chuvisco Chuva gostosa Tá calor Esse dia tudo aí Tá bom demais Olha ela rodeando, tá vendo? Tá vendo? Eu tô com dificuldade ainda, galera Pra fazer a mexida com ele Na puxada, entendeu? Na puxada gaiola com gaiola Porque na gaiola com gaiola Ele ainda não tá respondendo desse jeito, entendeu? Tá vendo como a fibra dele No mato é uma E na puxada de gaiola diferente Na puxada de gaiola Ele tá um pouquinho mais devagar Mas não bato O bicho Destrói Ó, quer ver, ó Ela vai chegar na gaiola agora, hein? Ó lá Do ladinho da gaiola Ela tá com medo, galera E aí já foi uma vez, já Brigou Aí ela já fica mais esperta, já E aí já Ih, vocês vêem? Ela parou de cantar E só tá o Bradock cantando Ó, fica no canto Não sei se dá pra vocês ouvir Mas o Bradock tá ficando no canto Bem baixinho Tava querendo ir pra frente Pra ver se tem mais Mas Já tá ficando tarde Ah, é hora de De ir pra casa, né? Tá bom demais Ó, ela ficou canto agora Olha ela de novo Vamos ver se ela vai Olha aí, ó Se ela não for pegada Essa vez Daí ela vai embora Depois de sair Beleza? Ó lá Foi na gaiola, galera Ó A briga é louca, rapaz O Bradock vai firme, rapaziada Se deixar ele gruda a coleira ali Ó a coleira bonita, ó Tá vendo, galera? Bem preta Parda, né? Mas o rosto já A aparência já Bem escura, já, né? Consegue ver ela ali, ó? Ó o Bradockão É isso aí, meu filho Ó ela cantando também Ó ele Ó ela, quer ver? Ó Dou ela de macas, galera Ó ela, ó Ó aí, ó Show de bola É isso aí, galera Quem foi inscrito Se inscreve aí Vou terminando o vídeo assim Tamo junto É nóis Falou